Para que serve o chip virtual? Ele serve igual o chip físico, só que virtual. Quando você compra o chip lá na TIM, na Vivo, na Claro, você pega o chip, coloca dentro do celular, e aí você faz a conexão com a operadora, vem o número e tudo mais. O chip virtual não, tá? O chip virtual você não precisa comprar o chip. Você faz um plano na operadora, e aí você recebe o QR Code para dar uma olhada. Tudo como funciona o chip físico, funciona também o chip virtual. A mesma coisa. O cancelamento, só o processo de contratação da linha, desse novo número, que é diferente. A primeira vantagem é que ele fica dentro do celular, então não corre risco de você desconectar o chip, do chip estragar ou algo desse tipo, tá? A desvantagem é que não dá para você tirar o chip e colocar em outro celular. Mas o processo de migração de um celular, do chip de um celular para o outro, também dá para fazer naturalmente, tá? Através desse chip virtual. Aqui é o Bruno Siqueira, e se você assistiu esse vídeo e quer aprender mais sobre o seu celular, eu tenho uma boa notícia para você. Nos dias 8, 10 e 12 de janeiro, eu vou fazer o curso gratuito desvendando o seu celular. Vai ser um curso online e ao vivo comigo, para você desvendar todos os segredos do seu aparelho celular. Eu vou te provar que você pode fazer coisas incríveis com o seu celular, sem pedir ajuda toda hora. Vão ser 3 aulas para você já começar o ano de 2024, aprendendo coisas novas sobre o seu celular. Você vai aprender como navegar pelo seu celular com confiança, quais são as configurações e recursos que vão facilitar a sua vida e tornar o uso do seu celular ainda mais fácil. Eu também vou te mostrar como economizar a memória do seu celular, guardar suas fotos na nuvem para nunca mais perder e ainda como transformar o seu celular na sua própria assistente virtual. Para ele te lembrar dos seus compromissos e afazeres importantes. Para participar desse curso, é muito simples e rápido. Basta acessar a descrição aqui do vídeo ou no primeiro comentário fixado e clicar no link para acessar a página. Colocar o seu nome e e-mail e pronto! Você já vai receber todos os avisos do curso gratuito e também vai receber o link das aulas. Te vejo no curso, hein? Até lá!